Um, dois, três, hein? Um, dois, três, hein? E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí. Se quiser, não tô nem aí. Agora sim, a pergunta aqui não quer calar. Tô não. Tá maquiada? Tô não. Gente, a gente vai fazer o seguinte, eles vão subir agora lá pro quarto da Francisca. Ela vai ser o câmera, porque eu não vou aguentar, eu vou rir. E você vai dizer que tá apaixonada por Guilherme. Guilherme vai dizer que é a sogra. Em cena, em um personagem, deem o nome e o sobrenome. Agora é com vocês. E eu não vou, porque senão eu vou rir. Vou estragar tudo. Boa sorte. Amiga, é com você. É ela que vai? Ah, eu vou, eu vou. Eu vou não rir, não. Olha a mão na câmera, tu já tá com toda troncha aqui. Oxe, pera, tem calma. Tu me dá a cuja toda torta. Espera, vamos pela escada. Não, não vou pela escada não. Oxe, tem elevador pra quê? Vai demorar, eu acho. É, vamos pela escada. Vai na frente. Espera, Camila. Eu não seguro nada, não muda nada. Deixa eu pular a caçadinha. Calma, calma. Oi, mãe. Oi. Oi. Eu vou começar com o Guilherme já há muito tempo, né? Mas sabe? Aí, eu tô afim na presa. Também. É sério, mulher. É sério, por cadê? Sim. Esse aqui, a senhora não tem que acabar. Vou abandonar, a gente vai abandonar, a gente vai abandonar mais ele. O que? Aqui, abandonar de tudo. Apenas ficar elevador. Oxe, menina, é verdade. Não quero ser elevador, pode ser elevador. Pode ser o dia que for. Você sabe que eu quero ser namorando? Mas eu tô namorando com ele já, mas... Eu estaria com você, pode terminar. Eu tô namorando com ele, vou fazer o que? Aqui. Oh, meu Deus do céu. Mãe nem bate em mim. Eu bate não. Duvida? Eu tava brincando. Duvida? Ó, eu tô brincando, eu sei que eu tô batendo aí, viu? Vai a sério, vai a tranquila. Termina agora, filma que você sou eu. Oh, menina. Vai lá pra sério, tia Pua? Ela não tem um dia pra namorar? Oxe, o que é que tem? Tem muita coisa. Pode namorar mais ele. Ai, é que piorou. Oh, meu Deus, pode namorar mais ele. Tu já se domina? Oxe, a senhora não quer deixar, então não vai lá mais ele. Não vai. Tá bom sim. Tá bom, você se domina, vai lá. Oxe, por que a senhora não quer deixar? Porque eu não tenho tempo, Camila. Oxe, mas eu vou namorar com a senhora, a senhora quer não, não. Vamos olhar mais ele, pra abandonar o chute, pra não dar pra lá. Tira, a gente ia dar conta, Jace. Se afasta. É sério? É sério. É sério ver se afasta. É sério. Eu tô apaixonadão. Não, não. Gente, desapaixona. É sério. É sério também. O que eu tô falando. Você sabe que quando eu falo sério, é sério também, né? Fala, meu Deus. Tô brincando, meu Deus. É tão live. É tão live. É tão live, meu Deus. Né, Guilherme? É. Meu amigo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, de verdade. É. É, só um pouquinho. Eu já reajo. Enfim, gente. Arraja pra cima, que é sucesso! Tchau, 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 tchau